Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos para mais um vídeo? Eu sou a Karine, esposa do Isaías, há 16 anos, mãe do Mário Rosenberg, que tem 15, da Isabela Ruth, que tem 12 e do Luíde Rubem, que tem 6 aninhos. Esse vídeo é para a gente conversar um pouquinho sobre as primeiras vivências do Luíde na escola, no ambiente escolar. O Luíde completou 6 anos no mês de abril, mês passado. E a gente, não só por escolha, mas por falta de vaga, o Luíde foi para a escola só esse ano. Eu queria colocar ano passado, mas ano passado eu não consegui vaga na escola pública e para esse ano eu consegui a vaga. O Luíde é uma criança super inteligente, super criativa, como todas as crianças são. Criança, ela tem aquela... No Ministério Infantil, a gente costuma falar que a criança é como uma esponja, uma esponja nova, que ela suga as informações que recebe. Então, o Luíde é uma criança muito criativa, muito brincalhona, muito espontânea. E eu, como já sou mãe de 2, antes do Luíde nascer, e por eu ter esse princípio da educação infantil, já trabalhei em escola, não sou formada em pedagogia, mas já iniciei a faculdade de pedagogia por um tempo, e eu alfabetizei o Berg e a Bela. Então, o Luíde, eu também tinha esse desejo de estar perto dele nos primeiros anos, de ensiná-lo as letrinhas, de ensiná-lo os números. O Luíde, ele teve um probleminha na fala, a gente iniciou o processo com a fonoaudióloga. Começamos com a Sabrina, que é uma amiga maravilhosa lá da Bahia. A Sabrina, ela é fono, e ela fez mais de 4 meses, eu acho que foi 6 meses de fono com o Luíde, via online, né, era por vídeos. E o Luíde teve um desenvolvimento maravilhoso com a Sabrina, ela foi uma benção na nossa vida, o Luíde tinha muitas dificuldades na fala. Tem aqui no canal os vídeos sobre esse momento, né, que foi muito importante pra nós. E o Luíde saiu da Sabrina, né, muito, muito melhor na fala. E experimentamos uma fonoaudióloga particular, mas não tivemos um bom resultado, né, da profissional, não quero falar nesse assunto, não quero entrar nesse assunto, mas tivemos essa experiência. E findou que o Luíde precisou, né, chegou a hora de ir pra escola infantil 5, que é o que ele entrou esse ano, ele entrou com 5 aninhos e iria fazer 6, né, que foi agora mês passado. E o que aconteceu? Eu consegui a vaga do Luíde ano passado, no meio do ano passado, pra esse ano, né, eu consegui a vaguinha dele, guardei a vaga, né, a escola guardou. Era na mesma escola que a Isabela estudava na época. E o Luíde, muito animado, né, já tinha 5 anos, já tava bem no entendimento, queria ir estudar, queria ter coleguinhas. E ele começou muito animado na escola. Os primeiros dias eles são mais lentos, a gente sabe disso. Mas passou os primeiros dias e o Luíde não tinha dever de casa, o Luíde não trazia agenda. Não vinha nada da escola. Eu comecei a estranhar aquilo, aquilo começou a me incomodar. E a escola não tinha nada de atrativo, sabe? Eu perguntava pra ele o que ele tinha aprendido. Como a gente faz, né, como a gente é mãe, a gente pergunta. E ele dizia que não tinha aprendido nada, que tinha só brincado com as pecinhas. E eu, nossa, mas já dava pra ter começado alguma coisa, né? E só até aí estava tudo bem. Porque eu pensei assim, não, é o começo do ano, vai ter daqui a pouco o cronograma e elas vão começar a ensinar. Só que os dias foram passando e o Luíde, ele chegou em casa mordido. A primeira vez ele foi mordido por um coleguinha. A gente sabe também que acontece. Não é bom, não é normal, mas acontece, né? Às vezes um coleguinha que tem essa mania, né, que em casa não foi tirado, e vai pra escola e morde os colegas quando tá zangado. Tudo bem, né? O Luíde chegou mordido da escola. Aí eu fiquei meio incomodada, não veio na agenda, não veio o informativo, a professora não falou nada. A gente aqui viu a mordida. Quando foi um certo dia, eu fui buscar os meninos na escola, porque sempre era eu e o Isaías que vamos buscar e deixar. E eu fui buscar os meninos na escola. Quando o Luíde veio pra mim, quando o Luíde correu pra mim, eu olhei pro Luíde e ele tava com o rosto machucado. O rosto ferido aqui, aqui. Se eu for editar esse vídeo, eu posto a foto aqui. O Luíde ferido, a cabeça, o queixo e a boca. Todo machucado. Eu tomei um susto quando eu vi. Eu disse, o quê? Machucado? O que aconteceu, meu filho? O que foi que aconteceu, Luíde? E ele, não, mamãe... Ele tava nervoso. Não, mamãe, nada, mamãe... Luíde, aconteceu alguma coisa. Luíde, você caiu aonde? E isso ele no meu braço, né? Na porta da escola. E a professora lá, na porta do outro lado, conversando, distraída. Nada tinha acontecido pra ela. Aí eu... Aquilo me deixou assustada. Como é que eu pego o meu filho? Ele veio sozinho, né? Correndo, como sempre ele vinha. A professora não me deu nenhuma informação que o meu filho tinha caído, porque eu entreguei ele na escola com o rostinho normal. E ele veio pra mim com o rostinho todo sangrando, machucado, arranhado, arranhado, arranhado. E eu... O que aconteceu? Voltei, entrei na escola e fui perguntar pra professora. Fui até ela. Aí ela... Eu disse, o que aconteceu com o Luíde? O rosto dele tá assim. Não, ele chegou na escola desse jeito. Ele já entrou na sala desse jeito. Eu até perguntei pra ele onde é que ele tinha caído. Ela falando, né? E eu, não, professora. Ele entrou na escola sem esse machucado. Ele caiu dentro da escola. Não, mas... Ela não sabia... Diz ela que não sabia o que tinha acontecido. Que não viu o Luíde cair. E que... Pra ela, ele tinha chegado com aquele ferimento. Sendo que o ferimento era um sangue vivo, né? Quando a gente cai, quando a gente machuca alguma parte do corpo, na hora que a gente cai, aquele sangue fica vivo, vermelho, né? Quando a gente limpa, o sangue, ele já estanca. Mas o rosto do Luíde tava vivo o sangue. Dava pra ver que ele tinha caído naquela tarde. E ela simplesmente disse que o menino tinha chegado daquele jeito e disse, conversou. Sabe assim? Ficou por isso mesmo. E eu entrei na diretoria pra falar com a diretora. A diretora... Bem calma, né? Elas são muito bem treinadas. Bem calma. Disse, olha, eu vou conversar com a professora que isso não pode acontecer. E eu... Eu tava apavorada porque como é que eu cheguei com o menino na escola, deixei o menino na escola e o menino caiu e ninguém me disse nada. Ninguém me ligou. A criança passou a tarde toda lá, né? Quando a criança cai, a gente quer abraçar, a gente limpa o ferimento, a gente consola. Porque se a gente que é adulto quando cai e fica triste, imagina uma criança que caiu ali naquele ambiente que é novo pra ele, com pessoas que ainda são estranhas pra ele e aquela tarde, assim, pra mim foi muito marcante. Naquele dia, eu decidi que o Luíde não ia mais pra escola. Eu decidi naquele dia. Quando foi dentro do carro, eu conversando com ele, ele contou que caiu quando ele ia entrando pra escola. Porque, assim, era uma entrada, aí tinha a parte dos grandes e a parte dos pequenos, né? Que era onde ele ficava. E eu acho que ele cai... Era um dia de chuva, eu acho que ele caiu, levantou, foi o que ele me falou. Caiu, levantou, foi pra sala. A criança não teve nenhum consolo, não teve ninguém que amparasse, não teve ninguém que protegesse naquele pequeno caminho. Ninguém viu aquela queda? Ninguém prestou atenção naquela criança? Eu me senti assim, sabe? Eu tô deixando meu filho com pessoas estranhas que não estão dando o mínimo de proteção pra ele. Que é o mínimo que a escola... O mínimo que a escola tem que dar pra uma criança é proteção. E naquele dia, conversando com ele no carro, eu ainda vi que ele tinha sido mordido novamente. Ou seja, na mesma tarde, o Luíde caiu e foi mordido e ninguém me comunicou. A criança ficou ferida na escola, machucada, ainda foi mordida e ninguém me comunicou. Tudo bem. Passou o final de semana, acho que era uma quinta ou era sexta-feira. Quando foi na outra semana, o Luíde foi de novo. Eu levei ele de novo porque ele queria ir. Ele queria muito estudar. E o meu coração aflito, mas eu levei. Tá bom, vou lhe levar hoje de novo. Quando foi nesse dia, o Luíde foi novamente mordido. O menino escolheu ele pra morder ele. Ele disse que o menino era um menino especial, né? Ele entende as coisas. E ele tinha falado, mamãe, ele é especial. Porque assim, o Luíde, ele lida com todo tipo de criança. Ele gosta de estar com criança e ele não tem. A gente ensina pros nossos filhos a respeitar as diferenças dos outros. Então assim, se ele viu que a criança era especial, ele não se afasta dessa criança. Ele quer brincar, só que o menino se zangou com alguma coisa que eu não sei, né? Criança é criança. E o menino mordeu ele outra vez. Aí naquele dia, eu decidi que o Luíde não ia mais pra aquela escola e nem a Bela ia. Porque aconteceram episódios no ano passado com a Bela na mesma escola. A Bela, ela machucou o braço que hoje tem uma marca. Aqui tem um ferimento na Bela que ficou uma cicatriz alta. Ela se cortou na escola, ela caiu, disse que foi uma pedra e ficou um corte tão fundo. A escola não me comunicou, a escola não levou a menina na UPA. Era motivo de ter no sangue quente, né? Era pra ter levado ela no hospital, alguma coisa assim. E era o caso de costurar, né? Aquele ferimento. Mas não, a gente não foi comunicado, a gente foi ver quando ela já chegou da escola. E eu falei com a diretora na época, mas eu não tinha nada assim de... que protegesse, né? Não tinha alguém que estivesse ali cuidando daquelas crianças de verdade. Então, naquele dia que o Luíde foi mordido pela última vez, eu não falei mais com o diretor, eu não falei mais com o professor, eu simplesmente cheguei em casa com o Isaías. Tava muito aflita, o Isaías também muito preocupado. A gente se sente, assim, impotente diante da situação, né? Porque a gente leva o filho pra escola pra ser um ambiente saudável, pra estudar, pra aprender, pra desenvolver. e naquele ambiente escolar ele não tava tendo o mínimo de segurança. Então, a gente foi e ficou orando e a gente já vinha orando porque a gente colocou ele lá porque foi a única opção, né? A gente não queria colocar ele lá, não queria colocar nem a Bela lá, porque a gente sabia que não era uma boa escola, não tinha uma boa recomendação, mas era que a gente tinha conseguido a vaga. E a gente ficou muito triste, muito, assim, sabe, angustiado. Eu não trouxe aqui pro canal porque eu não queria trazer algo ruim, né? Então, a gente ficou orando e eu compartilhei nos stories, né, quando aconteceu e aquilo ele tava me angustiando, sabe? E aí eu orando com o Isaías, orando, orando. Comecei a... Quando foi no outro dia, a gente começou a procurar escola. Fomos em uma, fomos em outra, fomos em outra, fomos em várias escolas. Chegamos numa escola, não tinha vaga. Chegamos numa outra escola, tinha vaga, mas não tinha a série do Luíde, ou seja, não tinha vaga. Chegamos numa outra escola que não tinha... Menina! E quando eu cheguei numa escola, cheguei naquela escola, não tinha vaga. Eu entrei, conversei com a coordenadora, não tinha vaga, mas ela falou assim, olha, mãezinha, coloque o nome do seu filho na lista de espera, que se tiver a vaga, a gente vai ligar pra você. Quando eu ia saindo, a diretora vinha chegando. Aí a diretora conversou com a coordenadora, assim, eu tava ali no meio delas e a coordenadora, olha, olha, fulana, essa mãezinha aqui tá precisando de uma vaga. Aí ela olhou e disse assim, ah, tem uma vaga. Eu liguei ontem a tarde inteira e ninguém me respondeu. Eu não posso ficar com essa vaga aberta, tem que colocar uma criança nessa vaga. E essa vaga seria a vaga do Luíde, né? E ali eu fiquei muito feliz, muito assim, entusiasmada. A escola, um ambiente diferente. A escola é só de ensino infantil, só até o infantil 5, né? Uma escola, assim, muito bem amparada, local, muito diferente da outra, né? E eu fiquei, assim, muito feliz e ela disse assim, olha, vou colocar o nomezinho dele aqui e a gente vai aguardar. Ela tinha que resolver alguns trâmites, né? Negócio de burocracia de escola mesmo e ela falou, olha, amanhã eu ligo pra você e amanhã a gente tem a certeza que é a vaga do seu filho. Aí ela disse, fique orando, né? Ela até falou assim, fique orando. Aí eu vim pra casa, né, com Isaías e ia orando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, o nosso filho quer estudar. E também tinha a vaga da Belinha, né? A gente também ficou ali aperreado e agora a Belinha vai ficar assim, tem que achar uma vaga e a gente olhou pra várias possibilidades e Deus foi abrindo as portas, né? Aí chegamos na escola que é próxima do Luíde, conseguimos a vaga da Belinha, tinha a vaga pra Belinha estudar no mesmo horário, né? Aí quando foi, no outro dia a diretora me ligou dizendo que eu tinha que ir lá naquela manhã resolver, eu fui lá, peguei o documento da outra escola, a outra escola quis dar um problema, mas aí deu certo, levei o documento do Luíde, matriculei a Bela e o Luíde e os dois começaram a estudar nas escolas novas. E por que eu tô compartilhando isso com você hoje? Porque hoje eu fui pra reunião do colégio do Luíde, né, do que o Luíde estuda atualmente e eu voltei muito, muito feliz de ouvir da professora, né, o desempenho do Luíde. Ele tá nessa escola nova há menos de um mês e ele já é uma criança que ele já tá quase alfabetizado, né? Como eu falei pra você no início, eu tinha esse desejo de alfabetizá-los, de ensiná-los o primeiro nome e isso eu fiz com o Luíde, né? Desde ele menor, a gente ia ensinando, eu imprimia as cartinhas, o ABC, e o pai dele fez, assim, as cartinhas coloridas, a gente sempre vai incentivando, né? E o período que ele passou com a Sabrina, que foi a fonodióloga, ela passava atividades e o Luíde, eu recebi hoje a professora falando, né, que o Luíde, ele é um aluno maravilhoso, que ele é comunicativo, que ele trata bem as pessoas, que ele faz agenda, né, com muito zelo, que ele gosta de escrever, que as crianças da sala do Luíde, elas ainda estão aprendendo o nome com a cartilha, né, que é as letrinhas. E o Luíde já faz o nome dele e o nome do irmão dele, né, que é Mário, a Luíde Mário, ele já faz os nomes sem usar a cartilha. E ela falou assim, ah, ele já estudou em outra escola? Não, porque a escola que ele passou não ensinou nada, ele estudou em casa, né, a gente incentivando, eu fico ali na máquina. O meu dia hoje é diferente de quando eu fui mãe do Berg, de quando eu fui mãe da Bela, né, hoje eu trabalho costurando, mas mesmo assim, eu não deixo que a costura fique na frente do meu filho, né, eu tô com ele aqui na máquina, às vezes eu tô suada, sabe, e ele chega, mamãe, escreve pra mim aqui, eu vou lá e escrevo o nome dele, o nome de alguma coisa, e ele fica ali pertinho de mim com a massinha, com lápis de cor, e eu vejo que tudo isso não é em vão, né, todo esse cuidado que a gente tem, esse esforço, eu não tava sentindo segura em deixar o meu filho naquela escola, e aquilo ali me impulsionou a procurar uma escola melhor, e eu tô muito grata ao Senhor, né, e eu queria compartilhar com você essa situação, porque muitas vezes a gente se acostuma com o ruim, ah, vou ficar aqui mesmo, ah, isso é em todas as áreas da nossa vida, e eu vi hoje, né, falando com a professora, ela tão empenhada em ensinar, e ela, os olhos dela brilhavam, falando, Luiz, e assim, eu me senti assim, tão feliz, sabe, de ver que aquele esforço que a gente teve de procurar escola, de não desistir, vai valer a pena, a gente vê que o filho da gente tá sendo bem cuidado, bem tratado, sendo ali, né, ensinado, que é o mais importante, a escola é pra isso, é pra ensinar a criança, é pra ensinar a ler, é pra ensinar a escrever, e ela disse pra mim assim, o seu filho, ele já está, ele já chegou, parecendo que ele veio de outra escola, porque ele é muito educado, ele trata bem os colegas, e a gente entende, né, que a casa da gente é a primeira escola, né, se eu ensino meu filho a respeitar as diferenças, se eu ensino meu filho a fazer qualquer coisa que a gente ensinar pra uma criança, ela vai transmitir aonde ela for, então assim, eu saí daquela escola muito feliz, sabe, assim, muito grata ao senhor, porque eu tô vendo que o Luíde tá no lugar certo, né, e foi, assim, com muito sacrifício, a gente ficou, assim, angustiada, eu falei com uma amiga que é da educação, e ela me disse as escolas que eu deveria ir, né, eu sou muito grata a Deus pela vida da Elin, a Elin me ajudou há uma época atrás, quando eu precisei de vaga pro Berguinho ir pra Belinha, eles estudavam num colégio particular, e a gente ouve, não conseguiu pagar aquela escola, e eu falei com a Elin, e naquela época o Berguinho fazia, acho que a quinta série, e a Belinha era pequenininha ainda, ia fazer o infantil 4, e ali a Elin me ajudou naquela vaga, e dessa vez também, o empenho dela em dizer, amiga, não aceite essa situação, procura outra escola, e graças a Deus a gente conseguiu, e o Luiz e a Bela, estão bem amparados, a Bela também está na escola, que é muito melhor, as duas são públicas, a gente sabe que, a gente como mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos, mas a gente não pode fazer, além do que as nossas mãos podem tocar, eu procurei escola particular, eu fiz orçamentos, mas a escola não é só a escola escola, material escolar, tem o lanche, tem a farda, tudo isso são muitos gastos, então para a gente sairia da nossa realidade, mas graças a Deus a gente conseguiu essa escola, eu já gravei o material escolar, porque o Luiz foi o primeiro dia, na escola nova, no segundo dia, ele já recebeu o material escolar, diferente da outra escola, que ainda nem tinha chegado o material escolar, na nova, ele já recebeu no dia seguinte, o material escolar, os livrinhos, os lápis de cor, eu mostrei um vídeo separado, e esse vídeo é mesmo para compartilhar com você, que a gente passa por dificuldade, que a gente passa por momentos de angústia até, mas que o Senhor, ele nos dá vitórias, a gente faz a nossa parte, a gente busca a melhoria para os nossos filhos, para a nossa família, Deus, ele vai nos abençoar, eu digo isso em todas as áreas da sua vida, a nossa vida hoje, é uma vida muito corrida, né, assim, a gente trabalha de casa, empreendedor, eu costuro, os aíos cortam a peça, cortam tecido, vai comprar mercadoria, e assim, a gente faz a nossa parte, o que eu quero te dizer, é que muitas vezes, você pensa assim, mas Deus não me ajuda, mas você tem feito a sua parte, tem se levantado, mesmo sem força, mas se levante, procure melhorar de vida, procure fazer um curso, procure, sabe, melhorar, porque a gente tem que, o que eu entendo da vida, com Deus, é que a gente também passa por aflição no mundo, mas Deus, ele vai nos ajudar, a passar pelas dificuldades, então hoje, eu sou muito grata ao Senhor, porque em tudo que a gente já passou, Deus vem nos ajudado, nos ensinado, então assim, eu só tenho motivos para agradecer a Deus, pela vitória que ele nos deu, para mim, para a minha família, para o meu esposo, para os meus filhos, é uma vitória muito grande, ver que o Luíde está iniciando, essa ambiente escolar, com alegria, com amiguinhos, com professoras empenhadas, que o começo não foi tão bom, mas o Senhor nos impulsionou, nos empurrou, e a gente conseguiu chegar, num local melhor, e agora é só alegria, em nome de Jesus, a gente está fazendo nossa parte, agora tem dever de casa, todo dia, tem agenda todo dia, e ali, é uma correria, para lembrar, para assinar a agenda, para assinar o dever, e o Senhor tem sido conosco, e eu compartilho com você, hoje esse testemunho, agradecer a Deus, por cada uma de vocês, que oram por nós, que intercedem, aqui no canal, tem muitas amigas, que chegaram, da gravidez do Luíde, tem amigas, que tem crianças, da mesma idade do Luíde, e a gente fica muito feliz, em compartilhar com você, um pouquinho das nossas vivências, e quando eu não compartilho, uma coisa ruim, é porque eu estou esperando, o milagre acontecer, aí quando chega, eu conto o testemunho, para você, graças a Deus, hoje cheguei da escola, assim com o meu coração, cheio de alegria, sabe, cheio de gratidão, e não poderia deixar, passar esse momento, de compartilhar com você, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a paz do Senhor, tchau, gratidão gera, milagres, cuida amiga, que Deus te abençoe a tua casa,